Música Melhor do que uma boa noite de sono, Naná? Não tem não, Luciana. Eu, por exemplo, adoro dormir. Eu também sou a dorminhota. Mas quem tem dificuldade pra dormir sofre, né? Pois é, se você tem que lidar com isso, calminha aí. O estádio tem uma dica. Ai, aquela hora tão esperada. Passa um dia de trabalho, de aula e o encontro com a cama. E se essa relação não estiver nada relaxada? Favoroso. É mesmo, nada pior. Não tem problema. Tem o vôlei, tem o basquete, futebol, natação, ginástica. Um monte de dicas para finalmente resolver essa bendita insônia. Dá até pra sonhar, cara. Dá, claro que dá. Você pode fazer como o Marcos, que gama todos os dias depois do trabalho. Ou igual o Leonardo, que faz yoga, jiu-jitsu, capoeira e outros mais. Tu chega no final do dia já esgotado. A primeira coisa que você quer quando chegar em casa é a tua cama. Claro, depois de tomar um bom banho e ficar tranquilo pra ir dormir. E dorme mesmo? Dorme bastante. Tá vendo? O esporte é um aliado na luta por uma boa noite de sono. Por isso, preparamos uma bula pra explicar o que acontece. O corpo produz endorfina, um neurotransmissor que atua como analgésico e traz a sensação de bem-estar, liberada durante os exercícios, responsável pelas boas noites de sono. Algumas dicas. Alongamento, exercícios aeróbicos, como a corrida, o ciclismo e a natação. Garanta o encondicionamento do sistema cardiorrespiratório. Diminui as chances de apneia. Pausas na respiração durante o sono que podem durar até 40 segundos e aumentam o cansaço durante o dia. Além de evitar a tensão muscular. Mas calma, não realizar exercícios físicos em menos de 4 horas antes de dormir. O motivo? Vamos saber na prática. Opa, tudo bom? Boa tarde. Qual é o seu nome? É José Paulo, Fari. De idade? É, 27 anos. São 5 e 15 da tarde. Que hora você costuma dormir? É, geralmente, como eu trabalho à noite, costuma dormir às 6 horas da manhã. Opa, 6 da manhã e o sono? O sono é ficar meio ruim, para dormir à tarde, dormir de manhã. Costuma correr mais da 4 da tarde. Você sabia que tem que ter pelo menos um intervalo de 4 horas da atividade física para o sono? Sim, sabia. Você sabe por quê? Para descansar o corpo. Não é só isso também, não. Porque a taxa de adrenalina aumenta no corpo. E com isso, você tem que ter pelo menos 4 horas da atividade física para dormir, para garantir uma boa noite de sono. Quando você faz uma atividade física, geralmente, o sono vai ter fases do sono que se prolongam mais. E essas fases do sono, geralmente, são as fases do sono profundo. Você vai recuperar as energias, você vai recuperar a parte da cabeça, a parte psíquica. E o paciente tem essa melhora relacionada ao sono. Santo remédio para o Marcos, 51 anos, sempre foi um daqueles peladeiros do fim de semana. Mas ele se machucou e não pôde mais bater uma bola. Como ele mora pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, escolheu o remo. Há seis meses perdeu peso, cuidou da alimentação e a insônia foi para bem longe. Muda tudo, disposição, você tem mais disposição, você fica com mais capacidade de memorização, você fica mais ligado nas coisas, entendeu? Não fica cansado. Para o Leonardo, a dosagem de esporte teve que ser maior. Ficou dois anos sem ter uma atividade física. E a insônia voltou. Agora o cara faz de tudo. Eu faço, além do jiu-jitsu, eu faço capoeira. Quando eu tenho tempo também, eu pego umas ondinhas aí, ando de skate, bicicleta. Vou para o trabalho de bicicleta hoje em dia. Então, em termos de qualidade de vida, eu estou prezando muito mais em relação ao que eu fazia antigamente. A qualidade do meu sono melhorou e com isso, pô, tudo, tudo, meu trabalho, minha vida pessoal, tudo melhorou. Ah, agora sim. Aquela hora tão esperada não é mais... Favoroso. Estádio fica por aqui, mas não esqueça do Esporte Visão. Oi, Jesus, não é...